Fala galera, vídeo novo Siriciano, Toguro na área, tamo aqui em Belo Horizonte, hoje faz o que? Eletrônica? O que que é isso aí? Mano, misturado, eletrônica, fancão, vai até 16h da manhã Mas o importante, tem mulher? Mano, são as mais gastas do Brasil, né? Então vamos ver, BH, BH Fala o Jalezinho, como é que é lá Top Tamo aí de camisa... Tá escrito aqui, pai? Tá bonitão, hein, pai? Ó, ordem O que que significa? Só marcar? Mano, de trás pra frente é bro, tá ligado? Tipo, significa amizade Porra, legal pra caralho, velho Significado mais, tipo assim Onde é que compra isso aí, se a galera quiser? Mano, no meu site, www.orbsupply.com Olha o cap aí Você que vai usar o cap hoje, né? É nóis, vamos ver Tomou meu cap, eu tô me sentindo mal sem boné Mas beleza Tomou o meu boné Ó, vamos ver, aqui é o fancão Ó, o fancão Chegamos, BH Fideliza, tem Greg Tem carro novo do Toguro Tem like, é nóis, fellas Tá ligado, wherever Tá ligado, Remedio Que você que tá fazendo o país da guerra Ó, porque isso aqui, meu morgulho, vai ser foda Quem tá feliz com a cruz a roda, o povo, tê Barina Gréga Sem violar Com o sabadão Olha onde eu vim parar, rapaziada, casa do Victor Do nada, né? Do nada eu vim parar aqui Só de boa? Graças a Deus, velho Tamo aí Acabamos os vídeos, mas não vamos treinar, né? Acho que não vai dar pra treinar hoje Academia tudo fechado, Smart Fit fecha 6 horas Você tem 10 segundos pra pensar e responder, tá tomando o que de bola? Eu? Não, 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 bola Senão eu vou falar com você aí, pô Tá tomando, filha da puta A única bomba que eu uso é pro cabelo, velho Bomba capilar Sei lá Se você mentir, Deus tá vendo Eu não vejo nada Não vejo nada, não, de boa É um pacto que a galera faz É isso, rapaz, estamos aqui em BH Acho que eu nem mostrei o carro ainda Que eu vim buscar E aí, gostou, velho? Nossa senhora, velho Aquele ali é... Eu buguei, quando eu vi eu buguei, velho Vamos ver se ela buga, vamos ver a reação É mesmo, ela não Você tem alguma amiga pra bugar? Tipo, pô, vou ver Tem um amigo meu que tá de Fusca aqui Bem dar um rolê Aí tipo, ela nega Aí dali a pouco tem outro Que tá com um carro top aí, será que? Tem não? Não Porra, você não tem amiga, velho Não, mas que cara, né? Prima? Tia? Tadinha dela Não tem amiga, nem tia? Nem tia É o que sou amigo dela, só Porra, velho Se eu fosse editar o vídeo, eu colocaria uma... Música triste? Música triste, igual da BR Mas é isso, vamos comer, comer não? A gente no shopping? Shopping E treinar, dá pra invadir a casa do Jason? Vamos lá, buzinar? Velho, é bem provável que ele vai tá dormindo Ah, nós acorda aí Bem provável que ele vai tá dormindo, mas... E aí? Eu achei uma gracinha Gracinha? Gracinha? Você tá filmando nada, mano Tá filmando o osso dela, rapaz Gracinha, achei uma gracinha Não, ele é bonitinho Olha, Babi Transformas Tá botando no capoto, ó A cara dela, velho Bugou Legal? Legal E aí, pai, gostou do carro? Véi, parabéns, mano Você merece mais que isso Só que... Tamo na correria, né? Esse aí é... Diferente Diferente Tamo aí, vim aí pra BH Tem um tempo que eu tô apaixonado por esse carro aí Com o pai do Greg, né? E acabei vindo pra Belo Horizonte resolver É isso, acabamos fechando Ele tava... É... Precisando aí do valor E acabou passando por um valor irrecusável Essa... Essa negociação Deu certo Agora vamos botar o... A Z4 no canal Preço que você pegou tinha como negar, não Então Botar a Z4 no canal Preço de banana, velho E bora produzir com ela, né? Fazer 4zinha, levar pra São Paulo E fazer uns videozão top Tamo junto Valeu, rapaziada Não sei nem o que falar pra vocês Sei que a galera vai falar isso, aquilo Mas eu fiz o que eu não devo satisfação pra ninguém Tudo que eu faço, né? Pra puxar saco de ninguém Se eu quiser comprar e vender Não é, pai? Tem a gente toda A gente vai falar, não vai? A gente tá vendo a sua brisa aqui A gente vai falar, sei lá isso Comprar um Fusquinha Uma motora Mas não Meu sonho é ter um carro conversível no Brasil, velho E tamo aí Realizei meu sonho, velho Primeiro sonho foi o gol quadrado E o segundo tá aí Z4 zona conversível no canal Ao invés dos caras me trazer pro bom caminho, né? Almoçamos Olha onde os caras me trazem pra trazer pra comer sobremesa Açaí retrô aí, pai? Como que é o nome do açaí aí, pai? Açaí retrô aí, ó Aqui é o bobedinho Porra, você é gordo, gorduroso Mas aí, você perdeu a mulher aí, pai Gostou do carro? Você filmou isso? Não tô lembrando, não Acho que não Ninguém sabe Se não filmou, ninguém sabe A mulher do Leris preferiu colar com o nosso carro aí do que com o cassaveiro É bonito o carro, não é? Bonito Bonito Vamos ver o que nós vamos comer aqui Faz então Mandei completar de gasolina, né? É, o pai do Greg só colocava a gasolina aditivada, né? Quanto será que vai dar essa porra? Tava quase no zero Vamos botar aqui Gasolina aditivada Mais um filho pra nós aí Golzinho E a Z4 A Corolla Vou arrumar, vou vender Vamos ficar só com... Só não, né? Z4 Golzinho Turbo e Celta Turbo Logo menos o Celta Turbo Tá aí na ativa com a gente Bora Bora que tá vindo, hein? Você tem que mandar lavar, ó Sujou aqui Porra, velho Nem sei quanto os litros faz esse carro, velho Quero ver o quanto eu vou gastar pra levar de São Paulo pra BH aqui, velho 214 Pode encher, mas pode pôr até o Paulo Caralho, 220 Quanto, pá Quanto será que faz com o litro, aí? Não adianta nada Não aguenta o meu estradão Porra Não aguenta a estrada, velho Tinha que fazer um vídeo Chegando de estrada Vamos ver um contra um Contra um X1, X1 X1 Bora O meu socal tá turbinado Tá não Tá não Enchi o tanque dela Tá com 42 mil quilômetros E tá aí o computadorzinho de bordo Eu vou fazer uma Epa Olha lá a galera já reconhecendo nós Até o dono do posto veio falar Perguntar que ano que era o carro e tal Vou fazer Esse videozinho vai ser um título, né? Comprei a Z4 E vou mostrar pra vocês aí Acredita, velho Vamos falar uma motivação aí Mas não tem muito o que motivar, cara É você acreditar no seu objetivo Nos seus sonhos e conquistar, velho É... Apesar de eu não ter muito contato com meu pai Meu pai foi uma das pessoas que mais me motivou na vida É um nordestino Meu pai é um nordestino Me motiva pra caralho, tá ligado? É uma pena Eu não tenho mais contato com ele, assim Próximo, né? Ele é um cara muito bom de negócios Me ensinou tudo o que eu sou hoje De marketing De pessoa De honestidade Eu não tenho nada Eu nunca tive problema com o meu pai Em relação a ele ser desonesto comigo, né? Mas Ele não é muito presente na minha vida Mas ele é a prova Ele me motivou Assim que eu sou hoje Assim, em relação ao negócio A marketing Porque meu pai é um nordestino Que veio de Fortaleza pra cá, né? Interior de Fortaleza Inclusive a minha prima Mora na mesma casa e cidade Que meu pai nasceu Então meu pai é um cara que provou Ah, eu sou um pobre, lascado, fudido E você é um playboy Não, meu pai não falava isso dos outros Que os outros eram playboy Ele foi lá e conquistou, mano Meu pai conquistou, velho Meu pai venceu Então ele é um nordestino, fudido Saiu daí Pé no chão Chinelo Acho que nem sandália tinha Ele falava Aumentou a idade pra poder trabalhar E venceu, velho Meu pai é um cara que venceu Tem os problemas dele Em relação a mim Que não dá atenção Mas em relação ao trabalho O cara venceu O cara é pico Então me motivou É um cara Não tem o que falar mal dele Nesse sentido E sim elogiar Então, cara Se você quer a sua parada Já sonhei em ter uma Hornet Já sonhei em ter um Gol Quadrado Já sonhei em ter um carro conversível E tudo isso eu realizei, mano Minha vida é feita de realizações e sonhos Se você não tiver sonhos Se você não tiver ambição, cara Tô fazendo alguma coisa de errado na sua vida, velho Tá, é isso Nós acessamos o carro Tamo curtindo Falta a buraqueira, né Mano, eu já tô com medo Do xodô do Z4 Tipo assim Passou ali pra estacionar Pra parar o carro Mas Tamo chegando Tamo chegando Segunda-feira Acordei agora há pouco Já tô indo embora pra São Paulo Tô gravando meu celular Minha bateria A memória foi armadora A memória tá lotada Tá com o Pro Tamo gravando o celularzinho Queria agradecer a todo mundo aí De Belo Horizonte Todo mundo de Porto Seguro Que tava no evento Queria agradecer principalmente A família do Greg Saiu louco Boa pegada da minha Fui muito bem recebido aí Pela mãe, pai dele Até a mulher que faz a limpeza aí E Greg, valeu Tamo indo Sentido São Paulo De Z4 E é nóis, galera Já já Mando notícias O parceiro comigo também Tô indo pegar ele agora Olha quem tá com a gente aí Ah, mano Começou a gravar É, velho Pegou no flagra Falei pra galera que um Pegou no flagra Alguém famoso pra gente aí Famoso? Sentido Famoso é você, velho BH São Paulo Tamo indo E a Z4 na estrada É engraçado que a gente tava no carro lá dentro A gente esqueceu que a gente tava Naquele carro Naquele carro Aí quando a gente chegou aqui A galera tudo isso Falei, caralho O local tá só Mas mano Pensei que o golzinho Estava gasosa, rapaz Mas a Z4 Meio tanque Não rodou nem Cento e pouquinho quilômetros Cento e pouquinho é foda Cento Mais de cem quilômetros aí E vamos comer Tô com fome Eu saí da casa do Greg Sem comer Agora vou comer alguma coisinha Tô com uma fome da porra Vou ver Azeada Mais de cinco horas dirigindo Estamos aí no centro de São Paulo Extremamente cansado já Mas pra quem dirigia caminhão Na estrada Estamos dirigindo aí A Z4 Tá de bom tamanho Não tem que reclamar não Olha a visão da vista Tá dormindo aí, velho Eu não aguento mais Olha o cabelo natural, velho Foda, velho Nem criança Tá cortando aí Não tava de bom Né, mas tirei É isso Tô com um monte de paisagem Tô com um monte de suporte Também Tô com um monte de suporte Saímos de BH Saímos de BH Com o tanque cheio No meio do caminho Abastecendo E tá na metade do Já? Já, velho Quanto você colocou de gasolina? Tem que cheio Quanto foi? 204 reais 204 reais Eu coloquei mais 240 Alahuasca Nossa, você tá doendo É melhor ter ele vindo de avião De avião Ele tá rodando 6 quilômetros Esse aqui é o computador de bordo dele 6,6 por litro 6,6 por litro Ou seja, a cada 6 quilômetros Gastar um nil de gasolina Essa Z4 é gasolina Eu acho que eu vou ter que Passar a ser mais um 3 tanques De gasolina 600 reais De BH A São Paulo Teria mais Teria sido mais fácil Ter vindo de avião Teria sido mais barato Vou de busão Dormindo Duas pessoas Vai, vai, vai O que é isso aí, velho? Cola de madeira, velho? Não Mentira Ele tá empirando pipa, velho Dá uma cola de madeira Tchiu, vai ver na bruxaria Se não brilha, ó Ó Açúcar Açúcar cristal, moleque Açúcar cristal, moleque Minha câmera tinha acabado a bateria, né, galera Mas eu tô em casa já Eu vim em sentido Belo Horizonte Final de semana foi bastante produtivo Depois eu colei no Felipe Franco Acabei gravando lá Vou deixar pra postar no próximo vídeo Hoje é segunda-feira Acabei nem indo na aula Hoje foi bem produtivo Vim de BH, né Tô em casa aqui Tá fazendo o que aí, velho? Tem a rapaziada aí fazendo Editando o vídeo É nóis, mano Nossa, o carro tá aqui na Na garagem Pega a visão Tem um Esse aqui é meu xodó, velho Esse aqui é meu xodó, velho E o Z4zinha tá nele Guardadinho, ó Olha ali É isso Queria agradecer a todo mundo Que acompanhou aí A viagem Que tá acompanhando o Z4 Esse vídeo aqui Vai ser postado depois De eu mostrar o Z4 pra vocês, né Acho que vai ser um vídeo legal Mostrar um vídeo específico Vai ser um vídeo bem ditadinho Então é isso, galera Tamo junto Vou renderizar o vídeo aqui Fizeriza no like Sempre tiver vídeo aí Tamo buscando um milhão O canal tá crescendo aí Vamos melhorar o conteúdo Em 2019 Tamo aí com o Felipe Franco Vai ser nosso mago-mestre Ali na preparação E vamos competir, mano Já tá certo Falei com ele hoje Vamos lá Deu tudo certinho Vamos lá Vamos competir em 2019 Mas eu vou trazer o conteúdo Legal pra vocês Z4 Golzinho Celta Turbo Outubrinal Celta E vamos meter a carcaça, mano Tamo junto, velas Valeu Vamos lá